Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o estilo clássico Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse estilo super charmoso, confira o vídeo O estilo clássico é um estilo muito bonito e é um estilo muito elegante também Tenho certeza que todo mundo gosta desse estilo e quando vê, fica apaixonado Mas não é tão fácil criar porque a primeira coisa que eu acho importante E que vai fazer toda a diferença no seu ambiente É a arquitetura da sua casa e do seu espaço, do lugar que você tem Eu já mostrei lá no blog uma vez, eu não lembro se teve outros Mas eu estou lembrando de um que é a arquitetura de uma casa de um filme Eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas eu vou deixar aqui para vocês E a casa, ela já tem aquela arquitetura clássica E quando coloca o resto da decoração, quando faz aquela decoração A arquitetura da casa conversa com a decoração Então é muito bonito Então se você tem uma casa, algum espaço com esse estilo já clássico Invista na decoração clássica para ficar legal Mas se você não tem, às vezes dá um jeitinho fazendo de alguma forma Mas eu acho que a arquitetura faz muita diferença E dentro desse estilo da arquitetura da casa Essa decoração clássica, ela precisa de um ambiente mais espaçoso E mais alto também, com pé direito alto Para deixar essa decoração bonita e realmente clássica Então se você tem uma casa com pé direito alto Vale a pena investir nesse estilo de decoração E tem que ser um espaço amplo também, uma casa grande Porque aí vai ficar legal Se você tem um espaço muito pequeno É melhor você investir em um outro estilo de decoração Porque o clássico, ele é muito elegante E quando você vê uma decoração clássica Você já pensa em elegância, em riqueza Vamos dizer assim Então, precisa de um espaço amplo para ficar bonito Para ficar mais fácil você entender o que é essa decoração clássica Eu vou colocando, deixando imagens aqui Para vocês entenderem melhor o que é essa decoração clássica Porque às vezes a gente fala de decoração clássica Mas não é tão fácil visualizar o que seria essa decoração Então com essas imagens você já vai entender E eu vou deixar aqui embaixo também um link Com uma pasta que eu fiz Só com decoração clássica Lá no Pinterest Vale a pena conferir se você quer fazer essa decoração E tem uma casa com essa arquitetura Porque a arquitetura realmente faz toda a diferença nessa decoração Um dos elementos que mais chama a atenção nessa decoração São os móveis A imobília realmente faz muita diferença nesse ambiente E geralmente eles usam materiais com a madeira Um mógeno, uma cerejeira E as cores são mais fechadas, mais dramáticas Que elas vão fazer toda a diferença no ambiente Claro que esse imobiliário também é antigo Ele não é nada moderno Ele remete um pouquinho à antiguidade E é o que faz toda a diferença nesse estilo clássico Porque o estilo clássico Ele realmente já é uma coisa assim mais antiga Ele não é como o vintage Eu já falei sobre a decoração vintage Eu vou deixar aqui pra vocês Mas ele, esse estilo, ele tem móveis Tem uma decoração um pouco antiga Mas não tem relação com o vintage Então ele é um pouquinho diferente A decoração clássica e a decoração vintage Elas parecem um pouco por ser antigas Ela tem aquele um pouco da antiguidade Mas ela não tem muita relação Porque na decoração clássica Você vai ver que os móveis Eles são maiores, eles são mais vistosos Eles parecem ser mais caros Bem diferente da decoração vintage Que você pode usar um móvelzinho pequenininho Com um pé diferente Mas que ele não dá aquele ar de uma coisa cara De uma coisa que foi muito trabalhada As cores mais usadas nessa decoração São cores às vezes mais neutras Como o preto ou branco Mas tem muito dourado também E coisas prateadas Porque é uma coisa assim que remete A elegância Então se você quer ter um ambiente Elegante e clássico É bom optar por essas cores Um dourado, alguns detalhes em dourado Ou em prata, a cor preta Ou azul, verde Assim também combina Mas é bom tomar um pouquinho de cuidado Às vezes essas cores mais claras Um azul mais clarinho Um verde mais clarinho Essa decoração é realmente Um pouquinho mais complicada De entender e de fazer também Mas com as inspirações Que eu vou deixar aqui embaixo E também que eu mostrei ao longo do vídeo Vai ajudar um pouquinho A você entender e fazer essa decoração Mas vale ressaltar Que a arquitetura da casa E do seu ambiente Precisa combinar e conversar muito Com esse tipo de decoração Porque senão vai ficar muito estranho Vai ficar parecendo que você colocou Alguma coisa ali Que não é daquele lugar Então é bom você conversar Com a arquitetura Que vai fazer toda a diferença Se você gostou desse vídeo Não esqueça de clicar em gostei De compartilhar o vídeo com seus amigos E de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Um beijo e até mais E aí E aí E aí E aí Obrigado.